G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição Fala galera, beleza? Aqui é o Alash Prey na área, estamos aqui com mais um vídeo galera de Farm Simulé 2015 Aqui na nossa fazenda Palotina, beleza? Nós estamos aqui plantando soja, nosso empregado está lá com o Jandir E eu vou estar aqui com o T8, beleza? Está com o T8 aqui plantando soja, vamos saindo junto com o Jandir aqui, ó Vamos ver se não acompanha ele Jandir, ele está andando até demais, velho Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe aquele likezão marotão Ah, vou dar pau naquele Jandir agora, velho Agora vou dar um pau nervoso, velho Não aguenta não Jandir, aqui é T8, velho, aqui é T8 Ó, não tem boca galera, o bagulho aqui acompanha demais, velho Nossa, lembrando galera, deixa aquele likezão já no começo do vídeo, beleza? Nossa, ó, ó, nossa Deixa eu perder mesmo para o Jandir, velho, vou perder Vai chegar na subida aqui, ó, a gente vai perdendo T8 perde um pouquinho na subida para o Jandir, mas nós estamos acompanhando legal, nós estamos acompanhando legal aqui ainda Jandirzão ainda Ah, mas não acompanha muito não, ó Já deu uma despachada a nós aqui, velho Ixi, prontinho aqui Está perdendo para o Jandir, ah não, velho Vou comprar um Jandir Vou vender esse T8 aqui, vou comprar outro Jandir Não, não dá Não dá Não, não Olha ali Que despacho que o Jandir está dando, velho Tá, pega, ó Não, mas nós pegamos essa decidinha aqui, nós vamos andar um pouquinho mais, galera Uma embaladinha, agora nós vamos dar uma embaladinha do lado dele Não dá, velho, galera, não dá, velho, para comprar o Jandir, velho Nossa Ah, mas ele se ferrou, eu volto mais cedo Galera, lembrando que o link dos mods vai estar na descrição do vídeo, beleza Galera, desculpa aí pelos atrasos dos vídeos aí Que eu estava meio Estava conseguindo postar vídeo por causa da minha net, beleza Agora eu já dou uma embalada de novo Por isso que eu não postei vídeo aí no sábado e domingo, beleza Mas só que é terça-feira, daí eu já estou com vídeo zão novo aqui Já no prantil de soja, galera Nossa, ó Levei despacho do Jandir, velho Levei, levei, teve jeito Levei despacho do Jandir Não, não admito essas coisas Não admito, velho Foi tipo um rachinho ali agora, eu empregado aqui, mas não deu certo, não Se ferrei E ferrei com o T8 Fervendo aqui, vou estar voltando aqui Aqui eu estou terreno já Lembrando galera, que a gente aqui Vai estar plantando um pouco aqui De soja, não vai estar plantando um milho para o outro lado Não vai estar plantando um tanto de soja, um tanto de milho aqui Agora eu vou vender aquele provisorador Aquele provisorador, gambiarra do caramba Como eu curti ele Desanimei dele Fundiu o motor Fundiu o motor e foi que vai para o ferro-véio O ferro-véio vai vir buscar ele Não aguento Não aguento mesmo O pregoso eu estar aqui plantando que a gente vai cansar eu ainda Virar lá e pegar eu na metade do caminho ainda Vender eu vou comprar um problema numa coluna Para não estar colocando no case que eu tenho ali A gente está passando veneno Aquele gambiarra lá não dá não Certo aqui galera, que era um import Mas Já está sobrando aí Para eu dar para comprar aquele Por menos uma coluna Está sendo uma coluna aqui no nosso case mesmo E já era Olha que liga daí Nossa, olha onde o dia de dia já está ali Você é louco, cachoeira Não dou conta não Vou plantar aqui em primeira pessoa um pouquinho Vamos ver se está certo Está indo bem Nos olhos são bons ainda Galera, eu estou tentando Converter o mod de uma plantadeira Mas Está meio difícil Eu vou pedir uma desinformação ali com o cara Depois Está meio foda Eu não estou conseguindo comprar a plantadeira O problema é esse Não sei porquê Aí se eu converter ela Eu vou trazer um vídeo Mas depois eu vou Lembrar um pouquinho Eu vou estar Postando ela, beleza? Não sei porquê Não estou conseguindo comprar A plantadeira Convertir Tudo legalzinho Não estou conseguindo comprar ela Muito top ela É muito top mesmo A plantadeira Chegando aqui já no virador Mas onde já está o Jandir? Nossa, ele andou menos Mas que eu Já está aqui Não O negócio é Jandir Não gostei de ser Não Vou devolver a você Vou pegar o Jandir Vou pegar o Jandir Daqui Mancada Daqui para lá Ele vai pegar nós Daqui para lá Não vai ter jeito Daqui para lá Ele vai alcançar eu Só pode Nossa, mano Nossa Botava fé no C Em ter oito Mas é Agora não boto muita fé No C não Foi dessa daí Você é louco Eu vou cacadir Um Jandir Não dá não Nossa É que faz Vou deixar ele ali Nossa Eu fui minhãozinho Eu fui minhãozinho Vai plantar Galera Lembrando Que essa semana Acho que Da vez vai ter um vídeo Só de Farquay Beleza Galera A gente até que gostou Bem do Farquay Estou trazendo aí Uma semana Um vídeo Mano Traga um vídeo De Farquay Minha preferência Ainda é Farming Aqui No nosso canal Lembrando que eu vou Trazendo Multiplay Aqui no Farming Galera Acho que essa semana Já também Vou estar fazendo um pack Daí Vou achar um cara Para jogar Multiplay Comigo Aqui Se você Quer jogar Multiplay Comigo Deixe na descrição Do vídeo Deixe no comentário Deixe na descrição Não No comentário Nossa Que bug Buguei aqui agora Deixe no comentário Beleza É tipo assim Daí a gente Faz um Eu trago aí Uns bagunzinhos Trazendo um pack Daí certinho Para o cara Que está jogando Comigo Aqui na Fazenda Palotina Beleza Fazendo uma série No Multiplayzão Aqui Vai ser show Vai ser tapizeira Show de bola Agora deixou O jandirzão Para trás Agora de despacho Nelho Legal Agora não pega Mais nóis Não Não sei se eu pulo Aqui Prantando Pranto depois Acho que vou Prantar depois Prantar aqui Primeiro Lembra Deixa eu erguer Aqui No balãozão Aqui Aqui Eu ganho Ainda do virador Do jandirzão Eu ganho Ganho No virador Do empregado Ali ainda Melhor Para virar Mas ainda ganho No virador Dele Rende bem Rende bem Essa plantadeira Aqui 2130 Eu curto ela Para caramba O serviço Nela Rende Rende bem Para caramba Não vai dar Não vai dar Para nós Estar Prantando Nossa Se você colocar Um thunder Então Nessa Nesse Negócio Aqui Leve um mundo Daí Ficar um thunder Ele dá 2130 Aqui Se emendar Duas Nossa Vai ficar Show Vai ficar Show Para caralho E fica Bacana Daí Os dois Aí Não Dá Não Se até Chegar Lá Vai plantar No sol Vai demorar Para caramba Mas Isso é Fácil Não Galera A gente Vai ficando Por aqui Com mais um Vídeo De farm Semulei 2015 Aqui Na nossa Fazenda Palotina Beleza Lembrando Se você não é Inscrito Do canal Se inscreve E deixa Aquele Like Morotão Lembrando Que o link Dos mods Sempre vai Estar Na descrição Do vídeo Beleza Dá uma Passadinha Lá E confira E dá Uma passadinha Na página E no grupo Do face Beleza Morou E é Nós Falamos E tamo Junto Nossa Desfachei Desfachei O gandirzão Se ferrou Se ferrou Gandirzão Na minha mão Agora Isso aqui É da pau Se me Faça Louca Cheira Que não É zica Que não é zica Que não é zica